Leite do leite do leitinho! Tipo leite ninho? Comprar leite? É velho, Alex. Tem o Nã. Tem o Aptamil. Tem a farmácia. Dá farmácia, pô. Não, irmão. Tem que saber qual que é. É o Nã? Aptamil? É, tem que perguntar pra ela. Mas tem que perguntar ela. Qual é o termo? Porra, calma rapaziada. Isso aqui começou... Calma, calma. Tá muito rápido. Não tava preparado pra dar alguma coisa. Liga, liga, liga. Não tava pra eu parar. Eu tenho que aprender. Eu não tava preparado. Isso aqui é um tiro... É um tiro tipo... Porra, caralho! Tá ligado? É aquele... Calma, calma. Eu não tô preparado pra um momento desse. Do nada. Comprar o leite do Miguel aí que acabou. Eu falei, cara, qual leite? Como compra esse leite? Comprar onde? O mercado já fechou. E agora? Massa, rapaz. Ó, calma. É, na espécie. Calma. 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 Se desespera com calma. Por quê? A criança tá chorando. Pensa que a criança tá chorando e tem que comprar o leite. Não, mas tá chorando no avião. Um exemplo. Um exemplo. Tá aqui na hora que tá chorando. Tem que comprar. Então se desespera com calma. Não é. Primeira coisa é saber qual é o leite. Primeira coisa. Vamos lá. Passa a passo. Tem um processo, pô. Primeira coisa é saber qual é o leite. Aptamil. Se é Aptamil... Tem leite de menino e menina ou é unisex? Aptamil. Aptamil. Aí é pela idade. Aí tem que... Aqui, ó. Leite magnésio. Ah, de magnésio? Esse eu conheço. Tá todo, né? Calma, tu quer matar criança, pô. Que leite magnésio, mané? Ih, não, cara. Isso aqui é pra cagar. É, viado. A criança vai sair cagando pra todo canto, mané. Caralho, qual foi, viado? Calma, vamos lá. Fala com ela, pai. Já entrou em voo? Qual o leite? Aqui, ó. Mandou aqui, ó. Se ela falar aptamil, tem que saber se é um, se é ou dois. Ninho! Ah, é de raiz, pô. Fazes. Não, ninho fazes, calma. Não dá de garoto. Ah, esse daí, ó. Fazes. Clica aí. Fazes. Mais um. Mais um aqui. Esse aqui. Esse aí. É porque tem ninho pra caraca, vió. Tem que passar lá na farmácia. Tem papo de um ser ninho diferente. É, qualquer farmácia vende, pai. De um a três anos. Boa. Já parou com ele, então. Ah, ele está com cara. Não, mas ele vem em três, pô. Ele vem em três. Tá barato, pô. Vc3 mesmo, vc3. Vc3. Tá barato mesmo, tá barato. Ele vem em três. Mas Araújo não é aqui, né? Tá barato. Não, pai. Não, pede no iFood. Vamos descer. Quando a gente for descer, a gente compra. Olha lá, você compra só uns cinquenta conto. Esse aí tem na farmácia, né? Ô, John. Tem na farmácia. Quando a gente descer, a gente compra. Tem que ter, irmão. Acabou o leite de madrugada. Vai fazer o quê? É, exatamente. Rapaz. Ó, resolvemos. Porra, é isso, mano. Tranquilidade, isso que tu falou. Viu? Desesperar com calma. Eu fiquei tranquilo também, né? Não, não. Mas tipo, você teve nove meses pra você entender. O processo. E eu que já... Compro... Não. Me... Compro o leite aí. Não, teve nove segundos, mano. Compro o leite aí. Valendo. Tempo? Valendo. Três, né? Melhor comprar logo três, quatro. Quantos de leite que uma criança toma? Três. O manizão não tá mais na farmácia. É um por dia que toma? Não. Não tá mais. Já foi pra casa do doutor. Três dias, quatro dias. É o dia da minha vida. Só que... Caiu no chão. Tá no meio do nada. Não tem pé. Não, não. Eu não tenho miséria, não. Mas só pra entender o ecossistema. Ah, tem aqui pra entregar. É algo que não vai estragar? Não, vai pegar lá na farmácia. IRL indo comprar leite. Puta que pariu. Caralho. Chegou rápido demais esse dia. Caralho. Chegou mais rápido do que eu pensava, hein, pai. Eu achava que ia demorar a chave. Rapaz. Caralho. Essa foi sensacional. Essa foi... O Maia faz um flip nesse momento aí. Pelo amor de Deus, peraí. Pelo amor de Deus, Tito. Passa, compra leite. Foi história com isso, cara. Caralho. Ele fez... Como é que é, viado? Calma, 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 calma. Calma, calma. Calma, calma. Se desespera com calma. Se desespera com calma. Calma. Calma.